olá família vamos para mais um vídeo aqui no canal pessoal cheguei nesse exato momento às quatro horas da tarde aqui no trevo que dá acesso à rainha isabel pessoal foi uma viagem tranquila graças a deus estamos pertinho de rainha isabel apenas a 8 quilômetros e acompanha esse vídeo até o final vou passar na casa de seu antônio agricultor vamos lá vamos que vamos tá aí ó o nosso motorhome ele me surpreendeu pessoal graças a deus chegamos não chegamos ainda está bem pertinho né não aconteceu de nada grave só esse pneu aqui que furou ó mas como eu tava perto de um posto foi o conceito foi rápido olha aqui pessoal a região aqui ó e eu pretendo passar aqui em rainha isabel 10 dias né vem muitos vídeos aí para vocês e acompanha minha trajetória aqui em rainha isabel e vamos continuar nossa viagem e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o pessoal como é, falando que isso aqui é coentinho, mas cheira. É o coentinho de cheiro, né? É. Cheira igual o meio do outro, né? O outro é. Tá aqui, ó. O seu fogãozinho a lenha. Aqui é o meu foguinho de lenha, pessoal. Olha lá aqui, ó. É onde a gente cozinha aqui o feijão, o arroz, alguma coisinha pra gente se alimentar, né? Isso aí é que dá o auxílio ao gás, né? Essas bocacinhas que vocês estão vendo aqui é porque a gente ajuntou umas bocinhas de prática pra gente fazer o fogo, né? Bora lá, vamos lá pra ver. Tive lá tudo, foi com o seu... Olha pra aí a caixa d'água dele, a situação da caixa d'água dele aqui, ó. Quebrada. Quebrada. Não tem condições de comprar outra, né? Olha. Deixa eu por ver, pessoal. Acho que é shampoo, né? Não, esse shampoo aí não é seu, não. É, não. Não, não, não. Mas deixa aí. Esse shampoo não é seu, não. Aqui, vem aqui, só. Não, não. Esse shampoo não é seu, não. Aí já tem outro lá dentro. É pra outra pessoa aí. É pra um bebê. O seu não é bebê, não. Eu vou botar aqui porque... Vai pra não esquecer. Pra não esquecer, né? Olha aí, pessoal, a ajudinha que eu trouxe pra ele, né? Não deixa de ser uma ajuda, né? Não, isso aí, seu Antônio. É verdade. É verdade, pessoal. É... A gente que sempre recebe uma ajuda de alguém que tem um bom coração, é... A gente fica bem satisfeito, pessoal. Porque não é todo mundo hoje em dia que faz uma maravilha que nem o seu Carlos faz. Que isso daqui é uma benção. Porque... Veja só. Donde ele veio de Porto de Galinha. Muito distante. Pra aqui pro município de Bom Conselho. Pra minha casa, me trazendo uma feirinha, pessoal. É isso, pessoal. Que... Que eu fico meio... Um pouco meio desgostoso do pessoal desses aí ver... Um... Uma maravilha dessa aqui. E não chegar junto num canal que nem esse, e seu Carlos... Mas, é só Antônio, tudo é no tempo determinado. Tudo é no tempo de Deus. Eu tenho... Já pensei em desistir desse canal várias vezes. Mas eu não vou desistir. Desistir é para os fracos. E eu não sou fraco. Eu sou uma pessoa forte. Entendeu? Eu não vou desistir do meu canal, não. Como eu te falei. Se esse canal vinha a receber recursos... E todos esses recursos... Vai ser transformado em doação. Porque eu não preciso de dinheiro de YouTube. Não preciso. É isso aí, pessoal. Agora, vamos ver o que você ganhou. A minha alegria... A sua alegria... É a minha alegria em poder estar fazendo isso. Olha, pessoal. Sem ajuda de ninguém. Isso é com recursos próprios. Olha, pessoal. Pra vocês verem aqui... Isso daqui é... Vamos ver. Vai botando... Pega... Veja aí. Eu vou fazer logo aqui... A propaganda aí. Eu vou estar pagando aqui, pessoal. Olha o que eu dei para ele também. Eu estou pegando aqui um... Um copo de alumínio... Lembrança de Porto de Galinhas. Olha, isso aqui vem de Porto de Galinhas, pessoal. Pra vocês verem. Não é porque eu estou aqui gravando pra vocês, não. Olha, mostra aqui. Olha ele. Mas... Agora, por quê? Porque eu sou... Essa canequinha aqui... Me explica uma coisa. Por que o senhor está tremendo? Está emocionado, é? Está tremendo. Está parecendo uma Toyota. Aqueles carros Toyota trabalhando. Você vê que eu tremo muito, porque quando a gente recebe uma pessoa de bom coração e a gente percebe que ele demorou muito, quando ele chega assim, me dá aquele prazer, aquela vontade de abraçar aquela pessoa. Então, filma aí, Maria Selma. Eu abraço a ele. Pega aí. Pronto, me dê um abraço. Ah, eu dou um abraço aqui, ó. Dou um abraço aqui nesse... Nesse... Nesse jova aqui, porque... Esse jova aqui... Olha aí, pessoal. Quando eu venho, ele vai me ajudar. Olha o que ele ganhou. Sabão. Duas garrafas de... Dois litros de água sanitária. Café. É... Trocão. Três. Cinco. Sete. Oito. Dez trocão. Dez trocão. Quatro. Sabonete. Bom brilho. Um refrigerante. Pasta de dente. Vinagre. Limpor. Pra deixar as suas panelas mais brilhosas do que elas estão. Um pacote de macarrão. Um pacote de açúcar. Aqui é... De nada é isso. É extrato de tomate. É um pacote de arroz. É uma... Margarina. Dois... Pacotes de mulacha. E pão. E ainda tem aquela bananinha ali, né, seu Carlos? E ainda tem isso aqui, ó. Ainda tem uma bananinha ali. Isso aqui é uma mortadela. A mortadela. É uma mortadela, né? É. Pra você e o senhor... E aí que ainda tava faltando a bananinha. Tá vendo aí, pessoal? Tudo isso aqui é ofertado, né? Com muito amor. Com muita alegria, né? Eu me sinto feliz, né? Todas as vezes que eu venho aqui em Rã Isabel, eu tenho que vir na casa do Sr. Antônio. Né? Trazer alguma ajuda pra ele. Né? Já tá inaugurando o copo, ó. Já está inaugurando o copo. Ó, pessoal. Eu... Eu fiquei bem feliz por esse canequinho. Porque o... O meu não furou no fundo. O meu furou bem no fundinho. Aí quando eu pego água no copo... Aí ele molha, né? Você toma um banho, né? Esse aí não, velho. É, sai pingando assim... Lembrança de... Lembrança de porto de galinhas. É bonitinho mesmo, viu? E tem mais uma galinha, pessoal. Aqui, ó. Do canequinho, ó. É lembrança de porto de galinhas. É, tem porto de galinha aí, ó. Tem mais a galinha aí, ó. Pra vocês verem aí. É, pessoal. É, como eu lhe falei. Eu peço desculpa a vocês. É, por estar mostrando, né? Isso aí. Você tem que falar... É... Dar com a esquerda. Não olhar para a direita. Mas acontece o seguinte. As próprias... As próximas ações que eu fizer. Eu já falei isso em alguns vídeos. Eu vou filmar. Por quê? Alguém pode ver esse vídeo, né? E sensibilizar, né? Porque não é fácil. Você se manter com a ajuda do governo, né? É a renda de vocês, né? Porque a nossa ajuda que nós temos é a renda do governo, né? Mas, é... Tá certo que a gente pega aí esse pedacinho de dinheiro. Mas nós temos várias coisas para fazer com ele. Aí não dá para comprar o alimento do jeito que a gente precisa. Precisa, exatamente. E que a gente compra. A gente compra uma coisa e já não pode comprar outro porque vai faltar outra. Vai faltar, é. Aí, pessoal. É que nem a gente fala. Aí vem um amigo que nem esse. Até extracto de tomate traz para a gente, ó. Para vocês verem. Fazer uma macarronada, né? Fazer uma macarronadinha. Ó, o macarrão tem... Ó, aqui, ó. Até o macarrão vem, pessoal. Aí vocês... Vocês podem olhar aí, ó. Que... Não é porque... Eu gosto de amostrar, não, mas... Até o pão, eu não esqueci. Mas eu já vi. Até o carnavalzinho. É... Olha a alegria. Pessoal, eu tô alegre. É. E aqui, é... O bombril. É o bombil. Aqui, esse... É o bombil que deixa... Esse aí tem mil e uma utilidade. É. Olha aí, o seu potinho, a sua jarra. Ó, pessoal. O meu potinho é esse. Esse aí que deve ter muitos anos, né? Ó, esse caneca aqui... Já passou por a... A minha avó. Passou por... Por meu pai. E seu... Meu pai agora tá comigo. Até a... Você é um canequinho centenário. É. Aí, eu... Eu digo, eu vou levar. Já que... O meu avô morreu. A minha... A minha... O meu pai e minha mãe morreram também. Aí, eu digo, um canequinho desse aqui eu vou levar pra beber água em casa. Aí, trouxe pra cá. Trouxe o que era... Esse potinho aqui era da minha mãe, seu Carlos. Da sua mãe, esse potinho. Então, tem muitos anos, né? Era da minha mãe. Esse potinho aqui. Você calcula quantos anos tem esse potinho? Dá um chute aí. Ó, esse... Esse potinho aqui, ele tem mais de... Ele tem mais de 35 anos. Olha aí, pessoal. Mais de 35 anos. Por um tempo que... Por um tempo que a minha mãe morreu. Aí, eu boto a base, né? 35 anos e o tempo que ela já usou, né? O que ela usou, é. Aí, ela ainda tá servindo aqui. Aí... E a água, ela fica muito gostosa. Geladinha, né? É. Esta água aqui, ela é da fonte, né? A gente pega na fonte, a gente vai buscar água aí no sítio, na fonte. Aí, coloca nos potes e a gente vai consumir. Pessoal, vamos aqui pra sala que a gente vai finalizar esse vídeo, pra esse vídeo não ficar muito extenso, né? O fogãozinho dele, olha como tá. Ele precisa já de outro fogão. Pessoal, aí, pra vocês verem aí, ó. O meu fogãozinho aqui, ó. Pra vocês verem... Mas é tudo bem organizado, pessoal. Tudo bem limpinho. Tudo bem organizado. É velhinho. É todo enferrujado. Não sei que dá pra ver aí, ó. É todo enferrujado. O mais serve, né? Ah, aqui ele, seu Carlos, tá pegando só quase uma boca. A gente vou consertar. Eu vou estar aqui dez dias e vou consertar. Vou deixar todas as bocas funcionando. Que isso aí eu sei fazer. Aí, seu Carlos, se o senhor tiver boa vontade de consertar... Não, pode deixar que eu vou consertar. As quatro bocas. Não sei se o forno tá funcionando. Tá funcionando o forno dele? O forno não tá, não. Tá, não? Não tá, não, não. Vamos ver se o queimador... Vou tirar aí pra gente ver. Vou estar aqui dez dias e eu vou fazer isso aí. Vou deixar as quatro bocas funcionando. Minhas bocas é dele direito. É a boca de outro fogão que quebrou-se também, né? Só pega a de... Vai pegar as quatro. Mais uma vez, ó, a filmagem aqui dessas panelas. Nossa, como isso tá brilhando. Eu fico encantado quando eu chego aqui e vejo essas panelas com esse brilho. É sensacional. Vamos pra fora aí que eu vou finalizar o vídeo. Vai, Maricel. Olha aqui, outra... Outro potinho, ó. Esse aí é o potinho pra... O potinho da gente beber é esse aqui. Aquilo ali é o da gente cozinhar, né? Hum. Seu Antônio... Eu vou finalizar aqui esse vídeo. O que é que o senhor tem a dizer sobre minha visita? Sobre essa ajuda que veio pro senhor, né? Sei que o senhor ficou muito alegre. A sua alegria, né? É a minha também. Eu fico mais alegre do que o senhor. Mais alegre... Não chore não, não chore não que eu fico chorando. Eu já chorei um bocado hoje. Olha, seu Carlos, o que eu tenho pra falar... Primeiramente, o que era a saúde do senhor. É que Deus me deu muitos anos. Deus... Ilumine o senhor mais ainda, ilumine os seus trabalhos, ilumine os seus vídeos aí. E esses pessoal que estão aí me assistindo hoje, dê uma ajuda nesse canal. Porque seu Carlos, por onde passa, ele sempre ajuda todo mundo, pessoal. Ele só não ajuda eu, não. Por onde ele vai passar, por aqui, em Rainha Isabel, ele vai fazer muitas visitas por aqui e vai entregar a mesma coisa como ele me entregou-me hoje. E eu agradeço a vocês, se vocês assistirem esse vídeo aí, vocês dêem o joinha, o like. É isso aí, Santana, é isso aí. E vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Pessoal, aqui eu vou finalizar esse vídeo, né? Com essa imagem aqui, belíssima aqui, ó, dessa paisagem. Daqui da casa do senhor Antônio, agricultor, olha que paisagem linda, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo. E não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, o seu joinha, né? Um beijo no coração de cada um, de cada pessoa inscrito aqui no canal. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Fui!